O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 HALFLOAT 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Bora, guys, que agora é momento da loucura. Estava jogando eu e o Deninho me aparece para jogar com uma fucking luva esportiva labirinto vivo. Aí eu falei, tem um Pórens. A dele é testada em campo. A dele tem o float 0.24. Para uma testada em campo isso aqui já dá um overpay do caralho. A luva dele, por ter um float 0.24, já pode colocar aí... Eu estou chutando uns 50% de overpay. Mas a gente vai tentar buscar uma hoje também. Eu não sei qual float vai vir. Estou com 4.600 dólares. É claro, se você quiser depositar aqui no csgo.net, deposite utilizando o cupom PROFIT. Cupom PROFIT que te dá 30% de bônus em todos os seus depósitos. Eu vou em busca dela. 4.600 dólares. Parece fácil. 4.600 virar 4.600, mas não é tão fácil assim não. A gente vai ter que dar sorte. A gente tem 46 tentativas de 1.42%. Tem Deus. Ai, guys, se paga rápido. Ainda sobra um puta saldo insano, velho. 98! 98! Ah, de primeira. A gente precisava do 98.5. Veio 98.1. Fé. Apenas fé. Ai. Cada tentativa está indo 100 dólares. Ai, 96! Mano, os Proveble estão vindo muito bons, só que não está vindo 98.5. Eu estou passando mal. Guys, já foi 1.000 dólares. Guys. Guys. Mano, se eu tivesse colocado 110 dólares, teria pago de primeira. É o famoso timing, velho. Por que que eu coloquei 100? Por que que eu não coloquei 200? Teria vindo de primeira. Mano, se eu tivesse arredondado o saldo, teria pago. Tem 7 dólares e 99, certo? Se eu tivesse colocado 107,99, a gente teria pego de primeira essa luva. 96, guys. Guys, eu já estou... Não estou conseguindo mais falar. Guys, tem mais 2.200 dólares. Eu estava no feeling que era hoje, guys. Eu estava no feeling. Ah, e... Pô, querendo ou não, estava certo, né? Eu que errei. Eu errei. Coloquei menos do que... Ainda dá, Saulão. Ainda dá, ainda dá, ainda dá. Saulo, tenta subir o saldo na Invisible. É uma boa opção. Ou a gente termina de ripar na Invisible, né? Vou tentar, vou tentar. Vou tentar. Legal, porra. Mas não me fala... Não, não teria pago. Não teria pago, não teria pago. 600, ok. Seguindo. Nossa, aqui acabou. Aqui acabou. Tá. Vai na moral, Saul. Não tem mais como. Agora não tem mais como ir na moral, não, irmão. Ok. Guys, uma coisa é... Boa, 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 boa. Uma coisa é fato. Eu tentei. Eu tentei. Eu não vou tentar subir a banca mais ainda. Tô vendendo é tudo. 3 mil dólares. Boa, 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 boa. Dá subir pra pelo menos uns 3 mil dólares. O Proveble dessa Desert Eagle paga a luva. O Proveble dessa Desert paga a luva, velho. É só acontecer a mesma coisa. É só acontecer a mesma coisa. Pô, Saul, ainda tá ruim. Não, ainda tá ruim o caralho, pô. Noitava com 1.500 dólares. Noitava foi pra 3 mil. O ruim vai ser se não é ripar. Saulo, joga 4,20%. 4,20% vai a alma nessa luva. Paga! Iuhuuu! Vamos, clã! Vamos, clã! Tô lá! Nossa! Aí já chegou. Chegou Insta, velho. Só pra vocês terem uma noção, olha o preço dela. No Pix, tá? No Pix. Essa luva vale 21 mil... Na verdade, 0.33, ó. 21.170 reais. Mais 35%, né? Tamo falando de uma luva de 28.579 valores skin. Seria pra fazer trade. Normalmente, o valor skin é o que a gente fala que valor Steam. Valor Steam. Só que essa luva não tem, né, Steam? Nossa, gás. Olha isso aqui, men. Celo. Equipa Wild Lotus junto com ela? Equipo. Dava pra ter menos desgaste. Só que uma minimal wear dessa luva é um absurdo. Se a FT é 21.500 no Pix... 28.500 skins. Imagina quanto que é a minimal wear. Nossa! Que hora! Pô, guys. Um objetivo pros próximos meses, né? Porque a Butterfly Emerald é muito caro. Objetivo pros próximos meses comprar uma Butterfly Emerald. Guys, csgol.net, cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito. Deu bom demais. Ganhamos a Red Maze hoje. Que LOL, Tchtır. Tch. 2. Hang vaig lugar comigo. Tchau.